O cocolé para cachorro mais fácil do mundo! O gente tá calor demais! E enquanto meus humanos não providenciam uma piscina para mim, temos que buscar formas de me refrescar. E o jeito mais gostoso e que ainda gasta minha energia é fazendo um sorvetinho. É muito fácil de fazer! Você vai precisar de um comedor interativo e um alimento úmido. Passa a comedinha no quebra-cabeça... Coca-Cola ou gelador? Por 30 minutos. E tá pronto o sorvetinho. Mas enquanto esses 30 minutos se passavam, a Camila decidiu me entreter. Ela teve a brilhante ideia de testar o meu olfato. Ela pegou o Etevira, essa pelúcia dois em um, e dentro do corpito do Etebelu, ela recheou com um bifinho de carne. Isso tudo sem eu ver. Aí, ela me entregou o alienígena e disse assim, Toma, brinca aí. Todo seu. E fui me divertir com o meu mais novo amigo Etevaldo. Nossa, mas esse extraterrestre tá cheirando bem demais. Tô até pensando em comer ele. Uai, mas peraí. Acho que tem dedinho da Camila nisso aqui. Olha, uma abertura. Mais gente tem caroço nesse angul. Rapaz, Etezinho recheado. Etebiluque me perdoe, mas eu vou comer tudinho. Esse sabor é de outro mundo mesmo. Cocô é pronto. Hora de comer. Saboroso e refrescante. Além da diversão e bem-estar garantidos enquanto eu me alimento, as diferentes texturas do comedouro tornaram a atividade mais desafiadora. Cheia de estímulos sensoriais e cognitivos. Tô sentindo meus instintos de caça aflorados. Todos esses brinquedos e petiscos vieram na box Petico de Janeiro, o maior clube de assinaturas pet do Brasil. Acesse o site da Petico e garanta já essa diversão mensal para seu peludinho. Não se esqueça de usar o cupom WILLBITBOO para ganhar descontos e benefícios. Agora com licença que vou apreciar meu delicioso cocolé. Fui!